Oi gente, tudo bem? Aqui é da Reciclagem Culinária Betinha. Nós vamos fazer um trabalhinho aqui. São duas placas de papelão prensadas. Você pega uma placa de papelão, recorta do tamanho que você quer, tá? Você recorta, redondo, oval, o jeito que você quer, tá bom? Papelão, recorta, faz um círculo, recorta. Como é muito fina, você... Aí nos vídeos anteriores, você passa cola no papelão, vem com outro do mesmo tamanho do mesmo círculo e cola junto. E põe alguma coisa pra prensar, pra elas colarem, tá bom? Aí foi o que eu fiz aqui, tá? Aí aqui eu coloquei, colei, recortei, sisal, o que você quiser, tá? Pra ficar nas costas da parede. E pinta de branco, tá? Passei uma de mão de branco. Reciclagem Culinária Betinha voltando. Pronto, gente. Agora nós vamos passar o azul, esse azul aqui, azul seco, por cima do dourado, tá? Bem, aqui passa por todo ele, tá bom? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Tchau, tchau, tchau. Agora... Oi, gente, Reciclagem Culinária Betinha voltando. Por cima desse azul eu vou voltar a passar o dourado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém. 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 Vai ficar assim. Tá bom? Assim. Aí volta a secar. Reciclagem culinária, Betinha, voltando, nós vamos passar base craqueladora número 1, tá? Só pôr aqui, ó. Fazer assim, tá bom? Base craqueladora do craque, tá bom? Do Cracos, tá? Vai ficando assim. Assim. Nós vamos passar uma cor diferente aqui porque... Eu faço muito teste, tá gente? Eu faço teste em cores. E as vezes dá certo e as vezes não dá. Quando eu vejo que não dá, eu mudo, tá? Eu mudo e não passe o dourado primeiro aqui que não deu certo. É... Só passa o azul e o dourado por cima, tá bom? O dourado você passa por cima do azul. Principalmente quando você vai craquelar, tá? Então, aquela primeira demão de dourado tira, passa por cima do azul. Agora, essa base do craquelador, a base 1, vai secar. Reciclagem culinária vetinha voltando. Agora, eu estou passando o craquelador vermelho, tá? Por cima daquele lá. Então, ele vai começar a craquelar, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vai secar pra craquelar. Fica assim, tá bom? Ó Vai ficar assim. Agora ele vai pro sol pra craquelar. Reciclagem culinária vetinha voltando, ó. Ele craquelou, tá? Eu quis uma coisa bem diferente, bem sair, fugir do preto, do cinza, tá bom? Ó E ele craquelou, tá bom? Agora eu venho com um estêncil. Com um estêncil, coloco esses galinhos aqui, ó. Pego o branco, faço assim, bato, faço isso aqui e passo por cima do estêncil. E aí Dá umas pancadinhas assim e tira, tá? Vai ficando assim. Vai ficando assim. Ó Aí vem aqui e faz outro. Segura. Faz esse movimento. E tira. Ó Vai ficando assim. Vem aqui no mesmo sentido, faz outro. Ó Vem aqui e faz outro. Vem aqui e faz outro. E vem aqui e termina aqui, tá bom? Tchau. Fica assim. Ó. Muito bem. Agora vamos encerrar essa parte. Eu vou vir com o pincel. Vamos colocar um amarelinho aqui, tá bom? Com o cabo do pincel. Pega um cabinho do pincel, pega o amarelo. E faz uns pinguinhos, ó. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Fica assim, tá gente? Isso aqui é pra dependurar, tá bom? Eu venho com um pouquinho do dourado. Mistura aqui, ó. E faz assim, ó. Tá? Ó. O branco também. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Tá? Tá ficando assim. Tá? Ó. Vem aqui. E solta os... É como se fossem uns aradescos, tá? Ó. Com o pincel você faz. Com o pincel você faz. Ó. Com o pincel você faz. Não sei pintar, tá? Não sei pintar, tá? Mas eu vou lá, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Aí você muda alguma coisa. Aí você muda alguma coisa. Aí você muda alguma coisa. Tá? É isso aí. Muito bem. Aí a corda era a cor cru. Cor cru. Eu bati o marrom e vou colocar todinho aqui em volta, ó. Vamos colar. Deixa eu tirar isso aqui que eu já volto. Fica assim. Olha que legal. Aí de pendura. Tá vendo que bacana? Ó. Então eu passei a primeira de mão de dourado, uma de verniz e uma de craquelador vermelho, tá? Sem... Se você não tiver o craquelador, você passa uma de vermelho ou dourado e faça com o que eu fiz com um estêncil assim. Porque de repente você não tem o craquelador. Aí você vem aqui e cola. Aí nós vamos pegar uma flor ou alguma coisa pra colocar aqui ao lado, tá? Assim, ó. Tá vendo? Ó. Nós vamos pôr aqui, ó. E vamos... Fica assim. Bom, isso aqui vai pro lado de fora da minha sacada no alto aqui, que eu quero deixar aqui, tá, gente? E eu pego esse daqui, ó, porque eu tenho, e faço uns pontinhos prateado, ó, tá? Isso é uma questão de você querer fazer, tá? Vai colocando uns pontinhos prateados. Aqui por cima, vamos colocar um negócio, é, cru, diferente, bonito ali, ó, que dê certo. Eu tenho um botão vermelho aqui, eu acredito que vai dar certo. Tá vendo? Essas... Essas miçanguinhas, eu vou pôr ali. Fica muito bacana também. Olha. Ui, desculpa, gente. Assim, tá? Então, eu vou pôr ali no miolinho, ali. Pra poder dar certo aqui. É assim, gente, ó. Aí, eu coloco aqui. Ficando assim. Então, eu vou depinturar, tá bom? É isso aqui. Então, esse trabalho é um trabalho pra você colocar na saída da porta, da sala, é... Na sua lavanderia, mesmo na sua lavanderia, que às vezes você tem acesso ao jardim, tá? Fica uma peça com papelão, reciclando. Pintei a corda de marrom, ajuntei os dois papelões, colei, pintei, tá? Se você não tem o craquelador, pinta de vermelho, duas de mão de vermelho, ou a cor que você quiser. Ou preto com cinza, ou cinza com branco. Aí vai do seu gosto, tá? Ficando assim, tá? Reciclagem culinária, Betinha, agradece, tá bom? Tchau, gente.